Fala moçada, beleza? Tamo aí pra começar mais um vídeo, moçada Vídeo de hoje, turma, é o seguinte Hoje é dia 1º de outubro, moçada Tô aqui na Fazenda do Volco Plantando a sonja, como vocês podem perceber A 11.13 dele ali atrás O 7J dele aqui Pra quem assistiu o último vídeo, viu, moçada E eu trouxe pra vocês aí Comentei lá, falei sobre o 780 Que foi embora muito rápido Nem poder gravar aquele vídeo Com despedida, ou um vídeo que a gente ia comprar Um trator novo, igual eu fiz lá no pai Então, o último vídeo Foi eu falando do trator novo do volo O antepenúltimo foi a gente plantando O 780 ainda E pra quem assistiu o vídeo passado Eu falei que eu ia tentar Gravar esse vídeo pra vocês antes Do vídeo de uma hora, que eu ainda vou fazer o vídeo de uma hora Pra vocês, aqui do plantio da sonja 2022-2023 Beleza, moçada? Então o vídeo de hoje É esse, é o que eu coloquei O piloto no 7J, bastante gente Pedia lá do 7J do pai Se é com o piloto Se não E do voo aqui também As mesmas perguntas Então, eu respondi uma vez lá no Instagram E o monitor do 7J lá do pai Que é esse aqui, o GS2 Ele dá certo Então você conecta ele na entrada E coloca a antena lá em cima Acho que o piloto no 6J do pai Mas acontece o que? A antena do 6J do pai É aquela Starfire 3000 Então ela não encaixa nesse suporte original do 7J E teria que comprar o da 3000 Então o suporte dele é só pra 6000 Que é a antena mais atualizada Que é a que o uniporte do voo tinha O 4030 Que é essa 6000 Então eu tirei o monitor do pai Do 6J Que é esse aqui E a antena do 4030 do voo Que é essa 6000 aqui E estamos plantando com o piloto, moçada É uma coisa que eu tinha bastante vontade De plantar Era no piloto A gente já passava veneno com o piloto Mas escolher plantar Eu nunca tinha operado no piloto Acredito eu Que na coletadeira também deve ser a coisa mais simples que tem Por ela ser predisposta Eu nunca fui atrás de saber, moçada E assim quando chegou o 7J Cês me perguntavam E agora me caiu a ficha Que é muito fácil É só pegar a antena 6000 do uniporte E a tela da coletadeira já tá lá Predisposta Então ela vai operar pela mesma tela Então a gente não precisa nem pegar a do pai Vamos ver aí na coletada da soja Como é que vai ser Se vai dar certo ou não E a gente faz esse mesmo vídeo Mas moçada Olha isso aqui Deu uma pista A e B aqui, moçada A pista reta, né? A e B Monta o A e B E moçada de céu Cê tá doido Não tem o que falar não É muito top Eu tava plantando a curva adaptável Eu fui gravando em cima da curva assim E me deu as linhas Que eu teria que pegar pra baixo Então eu tava plantando a adaptável Assim quando eu fechar essa curva aqui Eu vou fazer pra baixo Então ela vai O mesmo percurso que eu fazia Ela vai repetir pra baixo Até chegar na outra curva Chegando na outra curva Tem que gravar de novo Porque nem todas as curvas são iguais a outra E aqui eu comecei fazendo isso E agora eu dei a pista A e B aqui Então moçada Que nem eu falei A coisa mais simples Ele já é pré-disposto Então ele tem um botão do piloto aqui Só a gente apertar Ele já ligou Já se alinhou com a linha Com a pista reta ali Abaixando E agora esquece o volante Olha lá Aqui a questão de espaçamento A gente coloca Aqui nele tem Aí você coloca Treze linhas E a Espaçamento das linhas Que no caso é Quarenta e cinco Aqui pra mim Aí ele faz a conta lá Da cinco metros e oitenta Eu acho Cinquenta e oitenta e cinco E é isso aí moçada Aí vai que vai Ficou desse jeito os monitor Por conta do ferro ali e tal Não é uma coisa tão preparada Eu coloquei só pra gente Fazer o plantio Aí mesmo Depois Eu nem sei se eu vou terminar O plantio com esse monitor Se eu não vou ter que devolver Lá pro pai E pro João jogar cloreto Não sei Vamos ver Lá ele Você já pode perceber Que ele é direto na bomba Direto na bomba hidráulica O fiozinho que passa lá Do sensor Fiz a calibração Hoje mais cedo também Que é a coisa mais simples Você liga aqui O trator Pressionando esses dois botões Vai no pódio lá De piloto Vai na calibração Vira pra um lado Vira pro outro Depois segura aqui Ele vira sozinho Se calibra É um negócio Pra ele ficar mais preciso Calibrado E do mais É isso aí Olha lá moçada Olha que pista pra trás Que linha reta Você tá doido E aqui a gente tá fechando Já a curva É aqui Vocês podem perceber Eu acho Pra vocês verem aí no vídeo A curva onde é aqui Então a gente chegando nela Eu vou ter que me dirigir Lá beirando o mato E vim fazendo a curva Que daí eu venho gravando já Aí eu venho gravando Em cima Volto por dentro Já no piloto E por lá de baixo Eu tenho que ir na mão Porque depois eu vou mostrar pra vocês Na curva ele vai querer Puxar um pouco pra baixo A planta Eu não sei Eu vou testar e ver Caso der Caso não der Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Então é isso aí moçada Bora Mais um dia de plantio Diferenciado Hoje Tamo aqui É nóis Uma coisa interessante aqui também Que é legal de se fazer É isso aqui Eu pulei uma linha Uma pista lá Então deixei ela no meio Eu vou voltar fazendo ela Depois ali E virar Pra vocês Pra vocês verem E ver como é que bate As linhas da emenda Como é que fica top Beleza moçada? Bacana Pena que o monitor Ele é desatualizado Ele não é da atualidade Ele é o GS2 Não é nem o 3 O 4 Já são toque na tela E tem umas opções É mais fácil de se dar início Eu pra fazer a ativação dele aqui Conversando com o mecânico pelo WhatsApp Demorou moçada Deu uma dormezinha de cabeça Mas agora compensou né Bora aproveitar esse recurso então Que tava querendo não parar Da antena do 4030 E o monitor do pai também tá parado Entre aspas Porque daqui um dia O João tem que jogar cloreto Então não sei se vai dar Pra eu finalizar o plantio Com o piloto Acredito que não Porque daqui um dia O pai tá aqui pra cima E tem uma área Sem jogar cloreto ainda O João vai ter que jogar nela E ele joga com o piloto né Então vamos ver Beleza? Bora lá moçada E aí pessoal O que eu fiz aqui Fiz lá e deixei o meio Pra vocês verem como é que fica Olha lá Olha aquela rua da Emenda Não sei se vai dar pra vocês verem muito bem Porque fica de lado Mas olha lá Perfeito moçada Olha lá atrás Aqui é a rua da Emenda Essa rua aqui É uma E a outra não dá nem pra ver Olha lá Moçada Essa lá de cá Aqui ó Desse lado aqui Ficando um pouco mais distante Mas olha aí Que top né moçada Que top Pra mim é diferente moçada Pra mim isso aqui é novo Porque é acostumado Só passar veneno no piloto Que é Vai volta A linha reta Isso aqui pra mim é diferente demais É novo É uma coisa que eu sempre tive vontade mesmo De plantar Ou colher no piloto Vamos ver Quem sabe o dia aí também A gente não colhe no piloto Que é muito top moçada Assim eu penso né Cadê a rua da Emenda moçada E aí moçada Quem lembra desse suporte aqui turma Deixa eu só dar um ajeitado nele Prova que tá meio pra cima Aí Quem lembra desse suporte aqui moçada Ó Ficou um tempo moçada Um tempo Esse suporte perdido aqui Não sabia onde ele tava Fui ver A parte que segura o celular Tava na casa do voo E a fita tava lá em casa Ele tava no voo com outro suporte Assim que eu tenho Que é de gravato Segurar na mão Deixa eu ver se tá aqui É um suporte em cilindro Assim laranja Que usa pra Pra segurar o celular Aí tava nele A parte Segurar o celular E a fita Tipo na cabeça Tava lá em casa Mas tá aí moçada Top demais hein No vídeo de uma hora Vai ter bastante Primeira pessoa As imagens de drone Que tão meio falhado Porque o meu drone Tá com um probleminha Na câmera E no cabo Ele tá O cabo dele tá Tá dando mau contato Eu vou ver com um agrônomo Conhecido meu Que ele tem o mesmo drone Ele tá pouco usando Eu vou ver Se ele me empresta Até a gente fazer Operativo aí Pra Pra ele fazer os vídeos E olha lá moçada Cadê a rua da Emenda lá atrás Nossa Nossa Eu que nem falei pra vocês Fico besta Porque é negócio diferente Pra mim né Nunca plantei no piloto Tá doido Que chique né moçada Coisa de outro mundo Pessoal Finalizei Aquela curva ali Olha onde fica As pistas aí Retinha Isso aí é bom Com limilho aí moçada Você tá doido Então agora Eu tô fazendo a curva E tô Tô indo gravando A curva adaptável Pode ver que tá ficando Uma linhazinha azul Meio clara Atrás do trator E do implemento Tá gravando Então aí Eu vou gravando aqui Quando eu voltar Pro lado de dentro Arrematando ali Aí eu volto No piloto E aqui E aqui Nessa parte de baixo Nas costas da curva Que a gente vai pegar Descendo até na outra Eu vou ver Se vai dar certo Por entrar na curva E a plantadeira escorregar O trator também Vamos fazer esse teste aí Eu pensei que nas curvas Tipo fazer curva mesmo Sabe Eu pensei que ele ia Fazer a curva O trator fazer curva Antes A plantadeira depois E ia remontar Mas não Ele faz bem Bem manso Assim Ele faz certinho Mas fazendo curva assim Ó Pra dentro Ele fez certinho Que a plantadeira Deixou a emenda certa Também Depois eu mostro pra vocês Mas vamos fazer o teste Na curva aqui Beleza Hoje o vídeo É em torno disso aqui Moçada Ao redor disso aqui Do monitor Beleza Tamo junto Pessoal Já abasteci lá Porque Quando eu tava voltando Acabou a semente Lá na frente Então nós abastecer O adubo e semente Vou olhar na série Agora buscar água Pra nós colocar Na próxima abastecida E aqui eu tô plantando Na curva Nas costas dela Que eu falei pra vocês Eu fui lá Arrematei por neto Tudo no piloto E aqui eu tô fazendo Nas costas dela O que que eu fiz? Como eu fui gravando lá Ela me deu a pista Pra lá de baixo Aí eu Põei no rum Moleque E a rua da emenda Ia dar certo lá E centralizei Então Se fosse deixar Na linha que ela me deu Ela ia Ela ia certo Só que daí Ela ia escorregar pra baixo Ponto que é curva Então eu só puxei pra cima E ela tá indo Vai que vai Moçada Rua da emenda Tá ficando perfeita Vocês podem perceber lá atrás Não tem nem pra ver E Eu só fiz isso aí Só puxei ela pra cima Na mão Onde é que ia E perdei pra centralizar A pista lá E ela Tá indo embora Positivo moçada Então é isso aí Só do jeitão Tá indo aqui Só pegar descendo agora Pra chegar na outra curva Quando der pra gente Der Ponto A e B Pista reta ali na frente Também Nós faz Aí fica Show de bola Quando a gente chegar Ali na frente Eu mostro pra vocês Onde é que foi Que a gente fez A e B Por mais que eu já mostrei Vou mostrar pronto Agora pra vocês Vê como é que fica Beleza? Tchau 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 Então é isso aí moçada Tô aqui no outro dia Hoje é dia 2 Dia da eleição No Brasil E hoje a gente vai decidir Quem que Quem que fica no poder Por mais 4 anos E é isso aí moçada Eu tô gravando aqui Pra vocês Agora pra finalizar esse vídeo Mas Eu vou fazer As imagens de drone A tarde Que já No caso Já tenho passado Pra vocês Só que Pra mim Eu consegui o cabo Eu comentei com vocês Meu cabo tá dando Um mau contato Então Um agrônomo lá Um amigo nosso Eu queria até mandar Um abraço pra ele O Diego Ele emprestou o cabo dele Pro celular dele No iPhone Ele emprestou o dele pra mim E aí eu vou fazer Essas imagens pra vocês Hoje a tarde Mas já passou No vídeo pra vocês Do piloto Do trator novo Do voo também Eu tô fazendo As imagens do hoje Enquanto o meu cabo Tava com problema Beleza E hoje Mais da tarde Eu vou começar O vídeo de uma hora Aqui no plantio 2022 23 Da soja Aqui no voo Tá Vou fazer aqui Se der Eu gravo lá em casa Também Se eu terminar E ele estiver plantando Coisa que eu acho difícil Que eles vão acabar Primeiro que eu Mas é isso aí moçada Até o próximo vídeo Quem gostou do vídeo Que deixa o like Comenta o que você achou Inscreve no canal E segue a gente No Instagram Que é o Arroba Davale 31 Beleza moçada Comenta aí O que você achou Desse monitor Nesse 7J Se ele merece Um monitor fixo Pra ele Um GS4 Ficaria top Porque eu Particularmente Aprovei Muito top Beleza Até o próximo vídeo Falou E é nóis